Minhas alunas não conversam com o Oi, tudo bem. Não existe isso no vocabulário delas. Se os caras mandarem isso, ela nem responde. Nem responde. Ou então ela até muda a estratégia pra ver se o cara evolui na conversa. Mas que não tá fora. E esse é o lance, sabe? É você tá fora rápido de uma história que não faz sentido. Mas antes de entender isso, de aprender de me ouvir falar isso, elas sofrem. Elas vão falando assim, mas por que ele sumiu? Mas por que ele não respondeu? Mas por que ele só mandou um bom dia? Foda-se! Não interessa! Vai pra próxima conversa, caramba! Para de perder o raio do seu tempo! Eu não entendo. É porque, olha só, uma coisa que pra mim eu valorizo muito é a vida, cara. Eu amo muito viver. Eu amo a vida. Eu acho a vida muito incrível. Eu acho muito foda. Eu acho muito massa acordar, viver, ver as coisas, sentir as coisas, experimentar as coisas, conhecer pessoas. Eu acho isso muito foda. Então, pra mim, não faz sentido usar isso que é tão incrível com oi, tudo bem. Ou com alguém que não tá me entregando na mesma vibe que eu tô entregando, na mesma energia que eu tô... Cara, você tá entendendo o que eu tô falando? Pra caralho! Eu espero que estejam entendendo também. Não faz sentido pra mim. Então, pra mim, tá tudo bem. Fica com o teu oi, tudo bem. Eu não vou gastar o meu tempo, a minha energia, a minha vida com isso. E tá tudo bem. Mas eu também não sofro, entendeu? Eu só vou pra próxima conversa. Isso é uma... As principais dores que você recebe, isso tá entre uma delas? Que é tipo assim, por que o homem some? Por que o homem trans some? Por que o homem some? O que você costuma responder nesse caso pras pessoas? Você já entendeu um padrão? É porque o sexo é ruim? Não, então. Ah, por que o homem some? É... Ele... O que que... O que estaria no lugar de não sumir? O que seria a atitude contrária? Seria ele falar assim pra você... Olha, eu te conheci, foi muito legal, mas não tô querendo mais. Em vez de fazer isso, ele não faz nada. Certo? Certo. Ele para de convidar pra sair, ele para de mandar mensagem. Não existe sumir. Qual é o significado de sumir no dicionário? Não quero mais... Desaparecer, ser abduzido. Isso é o que tá no dicionário. O cara não foi abduzido. O cara não desapareceu. Ele só não quer estar com você. E por que? Aí eu convido ela a pensar, convido essas mulheres, convido ela, é horrível, né? Eu a convido a pensar mais profundamente. Então, por que será que os caras não estão topando o segundo, terceiro encontro com você? Não. Por que que eles não continuam conversando? Por que que eles não convidam de novo pra sair? Tem alguma coisa... Se isso é recorrente na sua vida, sim, o problema é você. Ah, é porque o problema é sempre as mulheres. Sim, se é uma parada que tá sempre acontecendo com você, o problema é você. Se você é sempre mandado embora dos empregos, o problema é o emprego ou é você? É o emprego. Você tá entendendo? Então, é óbvio que é a pessoa. Puta que... Você já recebeu muito... Você já leu muito comentário assim? Ah, o problema é sempre as mulheres. Você já leu isso? Já. Porque a gente recebe muito isso. Já e caguei. Tudo que falam... É. Mas é verdade. Se a gente já se falando de homens, você vai falar os pontos negativos do homem também. É, mas o meu público é mulher. Se eu estivesse falando com o homem, o problema é ser o homem. Você ia contar os problemas dos homens, né? Puta que... Tá vendo? Por isso eu gosto. Eu não tô falando que o fato do homem desaparecer da conversa, não dar notícia, é legal. Não tô falando isso. O que isso significa, você tá falando? É. O que eu tô falando é o que ela pode fazer pra que mude o comportamento do cara do outro lado. Isso. É nisso que eu tô falando. Mas eu não tô falando que o cara tá certo. Uhum. Né? Eu tô falando dela, do comportamento dela. Mas você acha que, tipo assim, entre o certo... Vamos falar de certo ou errado, por exemplo. Obviamente, cada um tem seu ponto de vista. Mas você acha que o mais coerente ia ser o cara chegar pra mulher e falar assim... Ó, deixa eu te falar. Eu saí com você e tal, mas eu não tenho mais interesse num próximo encontro. Ou você acha que, foda-se, na verdade, ninguém tem que ter responsabilidade afetiva. A sua saúde mental, eu não devo ter responsabilidade com ela. Ou você acha que tem um pouco... Eu não quero, se eu não quero dar satisfação, foda-se também. É, eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Eu acho que é ir pra um extremo. A gente sair de um extremo, do sumiço, ir pro outro. De eu ter que dar satisfação todas as vezes que eu conheci alguém. Então, eu conheci você aqui no aplicativo, mas eu não quero continuar mais a conversa. Pô, é... Né? Sei lá. Eu acho que é um pouco... Vai pro extremo. Agora, se a gente tá saindo, a gente teve alguns encontros e não tá rolando mais, eu acho legal falar assim, eu tenho um repertório muito legal pra isso, que é... Olha, é... Eu percebi que a gente é diferente em alguns aspectos e eu prefiro parar por aqui. Não, é saudável. Não tem nem nada. Não tem justificativo, não tem feedback, não tem nada disso, entendeu? Porque tem duas coisas que não cabem feedback. Tem dois momentos na vida que não cabem feedback. No término e na demissão. No término e na demissão, não cabem feedback. É só, muito obrigado, foi ótimo. Até mais. Acabou. É verdade, caralho, mano. E também não cabe explicação quando o outro fala assim, mas o que aconteceu? Nada, só não faz sentido mais. Eu acho que as pessoas querem saber demais, às vezes, nessas coisas. Eu já fui esse cara que queria explicação pra tudo nesse aspecto de relacionamento. E aí, batendo a cabeça na parede, comecei a entender. Eu falei, porra, velho, foda-se a explicação, o real motivo segue tua vida. Eu queria ir lá entender o porquê. Não, mas por que você não quer mais nada? Por que que não sei o que... Foda-se por que você não quer mais nada. Aquilo mostra o quão lixo eu me sentia. O porquê que eu queria uma explicação modificativa. Você consegue entender esse ponto de vista? Tipo, você tá se humilhando, mano. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.